galera começar agora que mais um dia começando não é começando o blog acabando o dia mas é exatamente pode ver olha só o que tá aqui o povo do sol exatamente só que agora que é só né então parece são mais quatro agora 4 e meia são 76 não sei se dá pra ver mas são 7 e meia da noite 7 e meia tá esse solzão isso que é bom daqui que o dia rende né rende muito e agora acabou de sair do walmart que está fazendo o que compramos nosso meio do movimento transporte para escola exatamente quando a gente ainda não tem carrinho a a gente vai andar de bicicleta para ir para a escola que é pertinho eu vou também atrás de vamo vai lá o Nelks galera e é isso então até mais tarde e agora como vocês viram aí a gente tava passando um pela cidade que é que a gente tá morando que é o inter parque né isso aí agora já comer comer pra vocês que não entenderam ainda a gente tava lá em orlando agora que eu mandei 30 minutos da nossa casa Orlando onde fica a Disney pra quem não sabe o Mickey e tal os parques a cidade é não é uma cidade é uma província perto é tipo meia hora 30 minutos mas do parque universal que é mais legal é 20 minutos então é perto de Orlando isso aí agora a gente vai comer aqui no Rio santo no sagrado Rio e Angra São Paulo Campinas acho que é isso aí bom dia galera agora já é o outro dia e tamo indo agora pra faculdade agora sim motorizados prontos e preparados a gente sacaria de sono mas agora a gente tá indo lá a gente vai de bicicleta que é pertinho eles vamo bora na falou galerinha chegamos na entrada da escola como vocês podem ver aqui bem bonitinho tudo mais lá pra lá também e agora não tô falando com eles aqui vamo lá então estamos aqui agora pra entrar e espero que no nosso vídeo de vlog vocês vamo mostrar a faculdade pessoal nem crem que é moço que é isso vai ser bem legal ah ah look see I remember when I met you as a sophomore started out as friends but I knew that we would want more hit your favorite restaurant with your favorite dress on that's one of my favorite memories that I've kept on the road with me então galera a gente tava lá na faculdade né já saímos de lá faz o tempo já almoçamos e agora a gente vai fazer uma visita na nossa cidade vizinha né onde é? Cidade vizinha não? Cidade de natal? Não, cidade vizinha, a gente mora no intervalo. Ah, é o Natal de natal, cara. Ah, é. Não, a gente tá aqui em Orlando só que a gente veio no centro da nossa cidade é o Natal, que é o Brasil. Cidade não, porra, país. Porque agora a gente tá no mercado brasileiro aqui então aqui tem tipo pizzaria, restaurantes brasileiros e ali vai ter a salvação, o mercado brasileiro. Então toda comida que tem no Brasil mas não tem aqui. O que pode ter o mate? É, o mate, o mate. O mate é a parada. Então a gente vai lá e é isso. Música Bom, galera, hoje estamos aqui em outro dia, no caso, último dia que meu pai e a Tia Nica, minha madrasta, estão aqui e agora a gente tá indo lá almoçar pra levar... Nossa, olha o sol, cara. Aqui vocês já não estão entendendo, tá muito quente. Tipo, dá 35 graus, 38, mas parece que tá 40, olha isso. Tô branco, eu já sou branco, parecendo um crepúsculo aqui. Mas agora a gente vai levar eles lá no aeroporto, mas antes a gente vai almoçar. E é isso. Então, bora lá. Música 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 E aí Bom galera, acabamos de deixar meus pais lá no aeroporto E agora só está aqui eu, o Neox e o pai dele E agora nos últimos dois dias aqui da gente com alguém Porque já já segunda-feira quando o pai do Neox for embora A gente vai ficar só assim Então é isso, agora a gente vai achar na Best Buy É uma loja de eletrônica E eu vou mostrar aí pra vocês como é que é Então galera, dito e feito Agora a gente está aqui, acabamos de chegar na Best Buy Cara, é gigante galera Tem de tudo que é eletrônico aqui dentro E vocês vão ver um pouquinho como é que é Pra quem não tem uma noção É muita coisa e barato Esse é o ponto que o Igor tocou que é a mesma coisa É muito barato e a gente deve ver algumas coisinhas que a gente precisa ir lá em casa A gente gosta pra galera também como é que está os preços E é isso E vamos ver, olha só a entrada como é que é Exatamente, é aí dentro E agora a gente vai entrar lá e é isso Chegamos aqui galera Na sessão de câmera E aqui a gente cobrou um tribezinho não Que a gente estava precisando E agora aqui, olha que irado A sessão de câmera São câmeras que não acabam mais Olha ali, aqui é pimposo Olha que coisa bonita Pode testar, pode fazer tudo É, o Nax comprou essa aqui que eu estou usando aqui E é muito bonito É isso galera, vamos continuar aqui a nossa busca em produtos para produzir o melhor conteúdo Acabamos de sair lá agora galera Está levando as últimas coisinhas aqui E aí Nax Olá Tudo bem, pessoal não para de habitar Mas é isso galera Então agora a gente vai pro Walmart fazer as últimas comprinhas que vai ter O que você pretende comprar no Walmart? É, café 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 é muito bom, tem aquele frappuccino e vanilla lá Que é o nosso desejo de consumo, né É, mas a gente vai entrar com a palhaça só por causa dele Tá por causa disso O que você tem é caro pra caramba Mas é isso galera, então vamos voltar lá Think I can fly Think I can fly When I'm with you My arms are wide Catching fire as the wind blows I know that I'm rich enough for pride I see a billion dollars in your eyes Even if we're strangers till we die I wanna run away I wanna run away I wanna run away Anywhere out this place I wanna run away Bom dia galera, mais um dia começando eu aqui com essa cara de sono Porque já acordamos E vai eu e o pai do Neox pros outlets Pra quem não sabe, o outlet é onde aqui nos Estados Unidos vende mais barato as coisas Porque é tipo, não o que tá ruim Mas é o que saiu da fábrica, não foi usado Essas coisas Então o lugar mais barato pra vocês comprarem as paradas são outlets E é onde a gente tá indo agora Porque eu ainda preciso comprar cuecas E eu preciso comprar uma mochila pra ir pra escola Então eu vou lá O pai do Neox também volta pro Brasil Então ele vai lá comprar algumas coisas que ele quer levar E é isso Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês I wanna run Chase the moon and sun When I'm with you Give it all away Catching fire as the wind blows I'm a man rich enough for pride I see a billion dollars in your eyes Even if a stranger's chill would die I wanna run away Bom galera, chegamos aqui no outlet E olha a primeira lojinha que a gente encontra aqui na frente O caso ó, vocês ainda não conseguem ver aí Mas é American Eagle Ironia do destino né American Eagle agora E essa é a loja onde muita gente no último vídeo Falou que é minha cueca Que eu tenho uma marca própria Mas não é isso É que tem essa loja aqui Que se chama American Eagle Aí a gente vai andar por aqui Vou mostrar algumas lojas pra vocês que tem aqui E se eu conseguir eu mostro também o valor das coisas Que aqui é mais barato Pra vocês terem uma ideia de valor Então galera, a gente acabou de sair dali da praça de alimentação Que lá dentro tem um quiosque Foi até a dica do pai do Neox que deu Se você comprar esse papelzinho aqui por 5 dólares Você ganha tipo todos os descontos que aparecem aí Mais os descontos da loja Então você entra na loja Tem o desconto da loja E mais o que tá aqui Então compensa os 5 dólares que você paga no papelzinho Então agora a gente vai começar a tentar achar aqui as lojas que a gente veio procurar Então vamos lá Então galera, a gente saiu do lado do Outlet Passamos a tarde toda agora lá Mas parece que tá mais escuro do que tá Porque talvez esteja até ventando aí pra vocês Vou falar o que mais espera Mas é que olha como é que tá o céu Exatamente galera Tá prestes a vir uma tempestade Só que aqui a tempestade é muito rápida Chove muito e muito rápido Então não tem tanto perigo Mas daqui pra quem não sabe Em Orlando tem chance sim de furacão essas coisas Então quem sabe né Um dia teremos um vlog no meio de um furacão Mas é isso Galera, tá ventando muito aqui A gente tá indo numa loja chamada Target Que ali na frente também é uma loja de eletrônicos Então pra quem gosta de eletrônicos Sabe que a Target é uma boa Vou lá mostrar pra vocês como é que é Então galera, quando a gente tava lá dentro Caiu uma tempestade Vai fazer blu 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 aqui fora E já passou Como eu falei, ainda tá chuviscando Mas a chuva forte já passou Então agora estamos voltando para casa Eu acho que é a última vez que a gente tá fazendo algumas compras Faz o nosso que vai embora amanhã E a gente tem faculdade amanhã já Então isso tá acabando Essa é a última viagemzinha que a gente vai fazer E a gente ainda tá em Orlando né E a gente vai sair agora de Orlando E aí até eu e o Neoxel tá aqui em Orlando Talvez já demorar Porque ou a gente vai ter que tirar a carteira Ou a gente vai ter que vir aqui de Uber Então talvez demore ainda um tempinho E talvez a vez que a gente vier pra cá Vai ser pra ir em algum parque Então aguardem os próximos episódios Brincadeira galera A gente tamo voltando pra casa E aí lá eu volto Galera tô aqui fora da minha casa Acabamos de chegar da rua Como eu falei Não sei se vocês estão escutando essa musiquinha Mas é o mito dos filmes Exatamente galera Acabou de passar um carrinho de sorvete Aqui em frente da casa E ficou um tempo parado aqui Tocando a musiquinha Eu consegui gravar o final dele indo embora Mas achei isso muito engraçado E eu quis mostrar pra vocês Que agora estamos nos Estados Unidos né Então Olha a musiquinha aí Exatamente É o carrinho de sorvete Então Agora sempre que a gente tiver numa gravação Pra vocês escutarem isso É que vocês sabem Que o sorveteiro tá passando aqui Agora galera É oficial né Estamos sozinhos nos Estados Unidos Pra morar de vez Pra morar O padrão X acabou de ir embora Faz um tempinho Foi hoje de manhã na verdade Faz algumas horas já E agora A vida sozinha começa E você tá pronto Eu não tô muito não Não tô muito pronto não Hoje foi o primeiro dia de faculdade Que a gente foi lá de aula mesmo Foi é Mas foi tranquilo Mas pensar que agora É dois anos até acabar tudo isso Vai ser É dois anos no mínimo né Dois anos no mínimo Então galera Espero que vocês tenham gostado De mais um vlog E se vocês gostaram Deixa o puleto e like Pra receber se vocês querem mais E acompanhar a nossa vida Aqui nos Estados Unidos Sozinho Exatamente Então é só deixar o like E nos vemos no próximo episódio né Exatamente Valeu Falou Tchau Tchau